Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire, né galera? Eu vi que muita gente falou aí sobre a nova arma royale e tal, mas ninguém mostrou realmente a arma em si, né mano? Todo mundo usando a mesma imagem e tal, mas aí eu entrei aqui no servidor da Indonésia, lá já atualizou, já tá o novo arma royale e a gente vai tá checando ela e vendo ela. E outra coisa, tá vendo essa skin aqui ó, elemental da água, dessa mulher? A gente vai falar também sobre ela, então já lasca um like aí, né? Se não for inscrito já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro das novidades do mundo do Free Fire. Então mano, aqui no servidor da Indonésia, quando eu entrei aqui ó, já deu aqui já o anúncio aqui, né? Da Scar da Água, Scar Water, né? Que é a Scar da Água. E aqui está ela mano, olha só cara, ela solta umas bolinhas ali, né? Que louco ó, ó o pente dela aqui como que é mano, ó só o pente ó, tem um efeito ali bem da hora. Vamos dar um zoom aqui, vamos ver ela aqui ó, ó lá o efeito no pente, a água passando em volta dela aqui ó, o cabo dela também tem uns detalhes ali ó. Você pode ver aqui ó, no pente, aqui e aqui no cabo dela, na parte de trás, esse efeito bem da hora mano, né? Uma skin bonita, bonita, bonita né? Não assim que eu queira tanto ter ela, mas ela é bonita né? Vamos fechar aqui e vamos ver aqui como que ela fica no personagem, olha lá mano. Ficou bonita velho, olha só, interessante, tá? Então essa é a Scar, tá? Lembrando que ela aqui na Indonésia, ela vem com atributos de danos. Coisas que no Brasil não tem né mano, no Brasil ainda não tem esses atributos de dano. No máximo que vem pra gente, ou é mais precisão, aliás eu acho que é só mais munição né? Que eu acho que é o que vem na nossa, nos nossos atributos. E aqui não, eles tem precisão e tem dano, tá? Então essa skin ela tem tudo isso. Agora galera, falando sobre, ainda sobre o elemento da água. Vocês viram lá que tem a skin que tá faltando, que aquela skin é feminina né? E aqui ela veio nesse evento mano, que é o Lucky Summer, tá? É uma espécie de roleta, onde tem essa skin. Vamos entrar nesse evento, pra mostrar pra vocês como é que funciona ele. E esse evento cara, eu tenho quase certeza que esse evento vem para o Brasil, junto com a arma na atualização mano. Tá? Porque aqui já chegou, e normalmente quando chega aqui, vem para o Brasil também, tá? O Indonésia ele é bem parecido com o Brasil. Como que funciona aqui mano? Pelo que eu pude entender, tá? Não é definitivo isso, que eu vou falar agora, é o que eu entendi. É assim ó, aqui tem as quantidades de giro, tá? Isso aqui é uma premiação individual. Você girando 10 vezes, você vai ganhar 2 tickets de arma, girando 20 vezes, você vai ganhar 10 caixas de bombeiro, girando 30 vezes, você vai ganhar 7 tickets de diamante, tá? Isso aqui é uma, é conforme você vai girando, você vai enchendo isso aqui, tá? Lembrando que, cada giro custa 30 diamantes, tá? Você girou uma vez, 30 diamantes, tá? Ou você pode comprar 10 giros logo, e 270 diamantes. 10 giros, você vai ganhar esses 2 aqui já garantidos, e mais a premiação que está aqui dentro, tá? E aqui dentro tem essas premiações, incluindo o grande prêmio que é 9.999 diamantes, mano. No Brasil já teve algo parecido assim com uma roleta, tá? Que premiava 9.999 diamantes. É, como é que é, e também tem aqui a loja de verão aqui dentro. Essa loja de verão é assim ó, 75% de desconto, 69, 61 e 52. E é aqui dentro que tem a skin, tá? A skin da, é, elemento da água. Então eu acho que vem aqui, eu vou abrir aqui a maior, que é essa de 1.600, pra gente ver o máximo que vem ó. Tá vendo aqui ó, tem a skin dela, vem ela junto. Vem caixas de armas, 4 caixas de armas diferentes pra você, né, ganhar também. Vem um cartão de mudança de nome, pet. Essas outras premiações, galera, eu acredito que isso vai mudar. De acordo com o país, de acordo com o servidor, isso aqui muda. Mas a skin feminina, com certeza, ela virá nesse evento parecido assim. Ei, fechei. Mas é aquilo ali, galera. E aqui é o tap up, que é aquele de bônus lá da recarga. E também chegou agora pra eles a skin do carro do coelho, mano. Lembra que ela veio no evento de recarga de diamantes no Brasil, né? No período da Páscoa, veio essa skin pra gente. Como eles não tem Páscoa, não apareceu pra eles. Mas agora apareceu lá pra eles, tá? E esse evento aqui é o evento de volta aulas dele. Mas aí, galera, o que você achou desse evento aqui, ó, Lux Summer? Será que vem para o Brasil? Será que não vem? Se vier, você acha que é uma boa esse estilo que eles colocam essas roletas aí que a gente pode concorrer? Ou você acha que seria melhor elas jogassem logo essa skin lá na loja pra gente comprar? Porque aqui na loja, galera, quando eu entro aqui, ó, aparece aqui a skin. Tá? A skin da água. Vamos ver aqui o novo. Ó, tá aqui ela. Evento exclusivo, né? Fala ali, ó. E ela é separada, tá? Ela pode ser separada. Você pode usar só o cabelo. Você pode usar só o óculos. Você pode usar só o peitoral, que é a camisa. Tá? Olha aí a camisa. Uma cara bonita, hein? Show de bola. A calça, né? A calça ali com aqueles efeitos ali nas pernas e tal. Bem da hora também. E o sapato. Sapatinho bonitinho. Então, galera, o que você acha? Será que vem mesmo essa skin aqui para o Brasil? Será que não? Comenta aí embaixo. E, é claro, deixa aquele like para estar fortalecendo aqui o canal, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado da notícia do evento aí que eu trouxe para vocês aí falando. Mostrando a nova arma royale. A nova skin, a forma como está vindo, né? Então, deixa o like aí para fortalecer, mano. Valeu? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. E eu fui! E aí Tchau.